TV Câmara informa A deputada federal Renata Abreu do PTN visitou a Câmara de Marília. O presidente delegado Wilson Damasceno recebeu Renata na sala da presidência. Os vereadores Danilo da Saúde, João Dubar, Evandro Galetti e Cícero da Silva participaram do encontro. Em uma conversa descontraída, os vereadores entregaram o título de visitante ilustre à deputada que destinou 100 mil reais em emenda para a saúde. A destinação de uma emenda para o Hospital Beneficiente Unimar, em torno de 100 mil reais. Ontem ela veio aqui a Marília nessa visita. Conheceu todo o complexo, todas as torres, o trabalho de excelência que é realizado pela Unimar na área de atendimento da saúde da população de Marília e região. Conheceu tudo lá, reafirmou essa destinação de 100 mil reais e mais. Se propôs em também ajudar para que Marília tenha finalmente, pelo Ministério da Saúde, que é o que nós estamos lutando, a rede de urgência e emergência. Que poderá ampliar a atenção aos munícipes tanto de Marília quanto da região. A entrega do título de visitante ilustre foi iniciativa do vereador Evandro Galetti, que também é do PTN. A deputada Renata Abril, nossa presidente nacional do PTN, deputada federal, dizer que é uma honra em recebê-la em nossa cidade. É uma honra em tê-la em nossa presidência e na nossa Câmara. Vai nos ajudar com emendas, vai nos proporcionar o melhor. Vamos mudar Marília, vamos conseguir várias emendas com a nossa deputada e junto com o doutor Simval Malheiros também. Renata Abreu falou de sua passagem por Marília e da emenda federal liberada para a saúde. Foi uma experiência maravilhosa, a cidade realmente é muito bonita. E eu tive a pedido do doutor Simval Malheiros, que é o nosso deputado federal, presidente estadual do partido. E nosso vereador aqui, Evandro Galetti, enviou uma emenda para cá, para o hospital da cidade, a Unimar, e poder ajudar um pouquinho mais a saúde de Marília, uma cidade tão bonita, que sem dúvida precisa desse olhar em âmbito federal. Então, estive na Câmara, estive no hospital, estive na Prefeitura, reconheci o nosso prefeito Daniel, os vereadores, os secretários, e coloquei o gabinete à disposição. Essa parceria União e Governo Federal é muito importante para ajudar na prosperidade da cidade e eu quero ser um braço de Marília na Câmara Federal. Os vereadores destacaram a importância do apoio de Renata Abreu e também de outros deputados. A gente vê com muita alegria a importância de Marília no cenário nacional. A vinda dos deputados que têm visitado nesse início de administração, preocupado com a cidade, em ajudar a cidade, a exemplo da deputada Renata, que já está enviando uma ajuda de emenda parlamentar para o município, isso nos alegra muito. E nós temos que intensificar isso, as representações estaduais e federais, para estar ou pela primeira vez conhecendo a cidade de Marília, ou voltando outras vezes. O importante é que o deputado, a deputada, no caso da deputada Renata, que chega a essa cidade, já tenha simpatia e já tenha aí a promessa e o cumprimento de ajudar a nossa cidade. Tendo um momento difícil que passa a saúde, nós precisamos mesmo de apoio. Então a deputada Renata é muito bem-vinda no nosso município e foi uma grata satisfação conhecê-la pessoalmente, uma pessoa humilde, muito carismática e vem já, na sua primeira visita, trazer esse apoio importante para a saúde de Marília. Importante para Marília, a gente recebeu aqui a deputada Renata Abreu. Para Marília, no momento que se encontra, claro que veio trazer verbo para a nossa cidade, isso é muito importante. A gente agradece a sua visita e para Marília é só progresso. TV Câmara Informa